E ainda sobre o conflito no Oriente Médio, hoje teve reunião do Conselho de Segurança da ONU, que atualmente é presidido pelo Brasil. E a gente lembra, Carol, que na semana passada, os Estados Unidos vetaram a proposta apresentada pelo governo brasileiro. Verdade, Roberto, foi vetada a proposta e no encontro de hoje, o ministro Mauro Vieira, que representa o Brasil, reforçou o pedido de cessar fogo e a libertação de reféns. E quem tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundin, que está no Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Carol, Roberto e a você que nos assiste. Em mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o Brasil, que preside o órgão este mês, voltou a defender o fim das hostilidades entre Israel e o Hamas e a libertação imediata de reféns, principalmente mulheres e crianças. Segundo o chanceler brasileiro Mauro Vieira, os caminhões com ajuda humanitária que chegaram a Gaza são insuficientes para atender a população que sofre com a falta de hospitais. O ministro também falou da responsabilidade do Conselho para aprovar uma resolução que deu uma resposta à crise humanitária na região e disse que grande parte da reputação das Nações Unidas depende da abordagem desse conflito. Mauro Vieira ainda pediu a adesão estrita ao direito internacional e defendeu a criação do Estado palestino. O ministro brasileiro destacou que a manutenção da ocupação da Cisjordânia é ilegal e acaba por minar as perspectivas de paz. Na última semana, uma proposta da diplomacia brasileira, que pedia um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza, foi rejeitada pelo Conselho. Ainda assim, o Brasil tem dialogado com os países para construir uma resolução pacífica para o conflito que já matou mais de 6 mil pessoas. Roberto e Carol. Ok, Pablo, obrigada pelas informações. A seguir, pesquisa e sustentabilidade. O governo assina acordo para modernizar a indústria automotiva no Brasil. E ainda, a agricultura do semiárido recebe investimento para tornar a produção mais resistente às mudanças climáticas. Então saia daí, a gente volta já já.